Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, deixa muito like aqui embaixo porque é muito importante mesmo, beleza? E se inscreve no canal, porque se vocês não deixarem o like eu não vou vir aqui mais no canal Estão me ouvindo? Se vocês não deixarem o like eu não vou voltar aqui no canal Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Eu vou sumir, simplesmente eu vou sumir E vocês nunca mais vão me ver Então se você não quer isso, deixa o seu like agora Tô esperando, vai, tô esperando, tô esperando Deixa o like, olha bem no meu olho Você não vai mentir pra mim, né? Que você já deixou o like sem ter deixado, né? Então é bom você ter deixado aí Agora fica o vídeo que tá muito legal, galerinha Ai, eu não encontro nada relacionado a isso Desequilíbrio natural, nada, 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 nada Pera Quando um Ying Yang for para o outro mundo, um novo Ying Yang deve surgir Como assim? Se o Ying Yang, que era o Hagokyu e Koga, for para o outro mundo, um novo Ying Yang deve surgir Quer dizer que tem que colocar o Ying Yang no lugar Mas como isso? Como que eu vou colocar o Ying Yang no lugar? Como isso? Talvez a gente tenha que achar outras pessoas O quê? Oi Vovô, por que você tá com a armadura do Suzano? Nada, não, nada, não Vovô, eu encontrei alguma coisa relacionada a esse negócio do Ying Yang, lê aqui Deixa eu ver Dá licença, dá licença, Saroto Deixa eu ver O quê? Você viu? Quando o Ying Yang for para o outro mundo, um novo Ying Yang deve surgir Como que a gente vai fazer um novo Ying Yang surgir? Vem cá, antes de eu falar a coisa para você, vem cá, eu tenho que te mostrar uma coisa O quê, o quê, o quê? Tá vendo em volta da vida Meu Deus, tá todas as árvores Todas as árvores mesmo Meu Deus do céu Olha pra cá Meu Deus, tá tudo Tudo, tudo, tudo É, tá vendo aqui que as gramas estão já secando também? Sim, tudo tá virando nada Todo mundo, tudo vai virar nada As pessoas estão indo na rua Protestar já contra o Hokage, dizendo que o Hokage ainda não tá cuidando Meu Deus do céu, tudo tá acontecendo Olha aqui, agora O rio É O rio inteiro secou O rio inteiro secou e tudo tá caindo nas costas do meu pai, sendo que o culpado sou eu Meu Deus do céu Não, não, calma, Saruto O culpado sou eu, meu vô Temos uma esperança Que esperança? Que esperança? Olha o que acabou de acontecer Saruto, a gente tem uma esperança ainda Não tem esperança, meu vô, como que a gente vai achar um novo Ying Yang? Saruto, você não vê? O quê? Qual que era a pessoa mais próxima do Hagoki na fase da terra? O Ikoga Falando pessoa, não o contrário dele Pessoa que mais teve contato, é a pessoa que ele precisou pra fazer o plano dele Caramba, essa é difícil Você! O que que tem, eu? Temos já uma peça do Peca Cabeça Você vai ser o Ying Eu vou ser o Ying? Vai Mas o que que quer dizer ser o Ying? O que que eu vou ter que fazer? Quer dizer que você vai assumir um papel muito importante Você vai ter que colocar um dos selos da natureza Como assim, colocar um selo dentro de mim ou um selo da natureza? Um selo da natureza em você Esse é um selo irreversível, entendeu? Ai meu Deus Só pode ser quebrado depois da sua morte Da sua eliminação, entendeu? Ah, vovô Tá, tudo bem Eu vou ser o Ying Mas e o Yang? Quem que pode ser? Tudo, tudo acontecendo do nada, vovô Aí que tá A gente tem que ir atrás disso Eu não sei quem que pode ser o Yang E se você for o Yang? Você já foi mal, vovô Você já foi mal Não, 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 não Não vem colocar isso, não Por que não? Você já foi mal, vovô Por favor Não, não, não Não tem essa, não Por que, vovô? Eu não posso assumir o papel desse Por aí eu posso Você pode Ah, eu posso e você não pode Sim, a gente tem que Eu tenho que aprender Esses sinais de mãos Pra fazer o selo do Ying Depois do Yang Porque vocês dois Tem que ter junto Pra fazer esse selo, entendeu? E vocês dois Vai, vovô Topa, vai Você tem que ser o Yang Pra salvar a vida Eu não posso ser o Yang Por que não? Me dá dois motivos Garoto, eu tenho que cuidar da vila Eu também Eu não posso assumir um papel desse importante E eu não tenho Eu não sou mais totalmente mal Eu não tenho Na verdade não é questão de ser mal Entendeu? É outra questão Então o que tem uma pessoa que tem que ser Pra ser o Yang? Possuir o mal entre si Mas não ser mal, entendeu? Ai, quem, quem, quem Eu não sei, vovô Eu já não sei o que vai ser dessa vila Sério Eu acho que a gente tem que ir pras vilas Pra saber Pras outras vilas? É A gente tem que pesquisar Outras vilas Talvez tenha alguma coisa Ai, não, 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 não Não Tá, vamos logo então, vovô Vamos logo Senão a gente vai acabar Garoto, a água tá acabando Não tem mais energia Daqui a pouco Eu vou te falar uma coisa Não tem mais nem eletricidade Meu Deus O mundo tá realmente acabando Os ninjas que precisam de energia natural também Por exemplo, pra fazer água Alguma coisa tipo Tão acabando Meu Deus O mundo ninja realmente tá acabando Se a gente não correr O mundo ninja vai totalmente ir pra zero Ele vai acabar Vamos então logo Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vai A gente tá totalmente Ah, do meu Deus do céu O que a gente pode fazer? Quem que pode ser o Yang agora? Quem, quem, quem? Eu não sei o que fazer Eu vou acabar com o mundo inteiro ninja Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu estraguei o mundo ninja inteiro Eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É muito Madarama? Não, eu não quero que você veja eu assim Saruto Deixa eu sozinho Deixa eu sozinho Saruto Deixa eu sozinho Madarama Eu não quero Vem cá, vem cá, Saruto O que foi? Putz do céu Você não percebeu ainda? Já percebi As coisas estão tudo morrendo Não tem mais água Não tem mais nada Então foi tudo culpa minha Madarama Eu derrotei quem era o Yang Porque eles queriam fazer mal pro mundo E eu acabei fazendo mais mal ainda Eu acabei com o mundo Eu acabei com os seus Eu acabei com os mares Eu acabei com a natureza Eu acabei com o mundo ninja Saruto, vem cá Oi Você... Sabia que eu gosto muito de você como irmão? Você mesmo sendo no começo daquele jeito Você conseguiu fazer as coisas que você sempre quis Você consegue Fazer as coisas que os outros não conseguem às vezes Você conseguiu defender de um problema da natureza Que ninguém conseguiria resolver E nunca ia conseguir Você viu Ele criou uma ferramenta Onde ia destruir todo o mundo de uma vez só E ia só colocar pra eles pra se invertir Você impediu ele de fazer isso Se você não impedisse ele de fazer isso Eu queria pior o mundo ainda Então... Você é um salvador Saruto Não tem essa de... Não tem essa Você é o melhor irmão que eu podia ter Mundo Mada... Mada... Nem só porque você achava Você ficou meio estranho Que o teu pai ia trocar você por mim Mas nunca Eu sempre quis ser teu irmão Eu não sei nem... O que te falar Madarama Sério Você me ajudou muito agora Obrigado Saruto Pensa só Você tem... Você... Em quantos anos mesmo agora? Eu tenho 11 Pensa só Com 11 anos Você já tá salvando o mundo inteiro Ahn Imagina agora Mais pra frente No futuro O que você vai mais fazer Se o futuro existir Né Madarama O futuro existe Saruto O futuro existe Tá Eu tenho uma maneira Eu tenho uma... Tem só uma chance Da gente salvar tudo Madarama O meu avô Tipo assim Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Ai meu Deus Nossa mas ele me... Você me ajudou muito Madarama Senão eu ia ficar chorando ali Igual um bebê chorão mesmo Ai meu Deus do céu Parece... Não é pra chorar mais Parece quando eu era um bebê mesmo Tá Madarama Olha isso daqui Quando o Ying Yang For pro outro mundo Um novo Ying Yang Deve surgir O Ying Pode ser eu O Yang Meu avô tá indo atrás Nas outras vilas Ver se ele ia achar alguém A gente já tem uma chance Se a gente encontra Alguém Que possa ser Vamos junto então Como assim? Vamos junto Numa missão Pra gente achar Quem que é ele Mas o meu avô também O meu avô já foi Mas você fala Pra outra vilha? É Pode ser Porque vilas Meu avô foi mesmo? Olha eu te dou uma balinha Obrigado Tá O meu avô acho que foi Pra vilas da areia A gente pode ir pra vilas da Que vilão você quer ir Madarama? Que tal a vila da Da névoa hein? É A névoa tinha aquela névoa Sangrenta Pode ser que Tem alguém da Portinha Yang lá Tá Tudo bem Vamos pra lá então Madarama Vamos lá Vamos Vamos Mas Pera O que? Pra ser o Yang O meu avô falou Que só precisava ser Madarama Eu tenho uma ideia Quê? Eu tenho uma ideia Que vai salvar todo mundo Pera Qual que é a ideia? A ideia é